E aí galera, beleza? KPC na área, estamos de volta com Civilization VI Estamos de volta jogando de Coreia Estamos de volta jogando a dificuldade de divindade Rise and Fall, Gathering Storm Todos os DLCs e Especialmente Essa guerra que Eu não esperava que eu precisasse fazer Não esperava porque eu não precisava Eu não deveria ter precisado Só que eu nubei, eu fui trouxa Eu fui bobinho, eu fui garoto E deixei De lado Eu não foquei na vitória científica Depois que eu vi que eu estava muito na frente na ciência E aí eu quase perdi na vitória cultural Vamos só conferir As outras vitórias, se está tudo bem 15 pontos para Guitarja, a gente consegue terminar Faltam 23 turnos ainda Ela não consegue nada mais do que isso antes A vitória Religiosa Está dividida Não tem ninguém que tenha Perto das 5 Vitória de Domination, só eu que tenho alguma coisa Vitória de Cultura Vitória de Ciência Vitória de Cultura está bem tranquilo Não está mais com problemas A gente tinha aqui A guitarra que continua crescendo Mas não no mesmo ritmo que crescia Nossa amiga Nossa amiga Jadviga Vamos voltar a construir mais Builders aqui Você manda ver ali Você constrói outro Builder Tem mais alguém aqui Tem mais um Builder chegando Um museu de arte para poder entrar Alguém ali Você também está chegando para cá Vamos fazer Builder Vamos fazer Builder Vamos fazer Em Pyongyang vamos fazer Builder também já já A gente pode comprar um Builder também Aqui de uma vez É... Ixan O que a gente fez aqui agora? Completamos um estádio Bom, muito bom, muito bom, muito bom Então vamos fazer agora Um Harbor Do lado de cá Tanto faz Faz uma inerta ocupada Vamos atirar Vamos atirar Lá na cidade de Lodz Não dá Ah é, espera aí Vai dar sim Aguenta aí Você ataca aqui Você Ataca aqui Você Ataca aqui Ataca aqui Você Ataca aqui Bem Oito turnos Oito turnos Três turnos Essa galera A cidade fica Essa galera tem que continuar seguindo No próximo turno a situação vai melhorar um pouco em relação a Lealdade aqui Qualquer coisa a gente retoma a cidade também, não tem problema Repara o movimento Vamos ver coisas que dão lealdade aqui pra gente Esse aqui é importante talvez Vamos ver aqui no lugar qual que a gente pode colocar Manutenção das unidades Builders que precisam continuar bem O que mais que a gente pode botar aqui? Mais 2 lealdade por turno nas cidades com gente dentro É, a situação vai ficar um pouco mais fácil Agora a gente pode fazer o seguinte Defendendo com antiaérea Oh meu Deus, antiaérea Depois a gente troca essa unidade pra mais Aqui já tá tudo certo O que a minha unidade não está se curando eu não sei Será que eu não tenho alguma coisa pra fazer essa unidade? Não sei, não sei dizer Não sei se fica mais fortinho Vamos lá pro outro lado Cadê o nosso bomber novo Bomber novo tá aqui Vamos transferi-lo Opa Não era isso que eu queria fazer não Queria transferir Para a cidade de Bloque Você, Jiang Zhu Jiang Zhu Vamos mandar para Trum Trum Aqui do lado Ganhar comidinho Ganhar comidinho Ganhar comidinho Ganhar comidinho Cinco turninhos Deixa eu fechar isso pra não clicar Pra querer destruir minha própria unidade Modern Armor Rapanoi, você podia deixar de ser amigo deles, né? E voltar a ser meu amigo, né? Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai avançar Aqui Nessa direção O nosso drone pode andar um pouquinho Já fica pra cá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pode atirar daqui Pode atirar daqui Um, dois, três, quatro Pode atirar daqui É, tranquilo Então, drone fica aqui dentro Mas não deveria ter feito isso, né? Mas sozinho o drone, não Mas tudo bem Tudo bem Ele não vai fazer nada ali Se fizer também A gente compra outro drone Não tem problema Você passou de level Vamos quebrar um demo aqui Só de brincadeira Escapar mais facilmente Dessa vez o futuro parece destruir o rio É... Vai incomodar com nada disso Você pode agora cobrar com outro Greatwork Continue Future Tech Agora nesse pedaço aqui Talvez... Assim. Kwonju. Build. Meknas Infantry indo para o ataque. Dois turnos. Você já fica aqui pronto. Você já fica aqui pronto. Museu de Apes. Só de sacanagem. Estadio. Istambul. Tem menos do support aqui. Você pode se reunir a esses amiguinhos aqui. A gente já começa a dar uns tiros lá. Depois esse outro chega e se reúne a gente. Grannery. Send Envoy. Não temos Envoy para transformar Rapa Nui nosso. Apesar de a gente ter 7 vamos ficar com 10 ou 11 agora. 4 na verdade. 11 né. A gente teria que mudar a nossa forma de governo ali para poder funcionar. Não vale a pena. Jet Fighter. Vamos para Bigodovski ou Varsovia? Bigodovski é maior. Bigodovski é maior. Bigodovski é maior. Interessante. O lado de lá é que apanagem. Atira a 4 distância. Não atira a 1. E atira a 1 agora. Atira a 2 agora. Você mecanese infantil fica aqui assim para proteger. Você vem para cá, você vem para cá, você não consegue atirar ainda. Você consegue ir para cá e não atira em bigodowski, mas atira em garçóis. Já é alguma coisa? Já ajuda? Já ajuda? Porque agora, gente, não temos mais problemas de lealdade. Não temos mais problemas de lealdade. Pronto, situação contornada pelas nossas estratégias adotadas. A guerra, sim, está muito fácil. Assim como o jogo foi muito fácil, só o mole que a gente deu de deixar isso chegar nesse ponto, que era totalmente desnecessário. Pode repetir a rota aqui. Essa cidade aqui, inclusive, vai se tornar nossa em breve. Oito turnos. A gente vai ganhar aqui Rui Chakali. O nome disso é a Catedral de São Basilio. Você passa de turno. Você passa de turno. Você, Missile Cruiser, avança com força lá para frente? Acho que não, hein? Acho que não. Estou achando que não vou topar não. Vamos destruir Bigodovski e Varsóvia primeiro. Aí a gente vai ganhar aqui. Sem Bigodovski e sem Varsóvia. Essa também fica bem mais interessante. A gente pode roubar essa Trade Route. Essa também. De Bigodovski a gente pode... Não custa. Aqui. Festa Plok. Vamos primeiro em Bigodovski. Que é a cidade mais forte. Cadê a nossa Ultra? A cidade aérea. Está de longe. Ela vai atacando. Vai atacando. Sem problemas. Wangju. Você, meu amigo de fé. Meu irmão camarada. Madjapahit. Para a gente bombar um pouco mais aqui. Em relação a produção de ouro. Poderíamos construir o Teatro Bolshoi aqui. Water Mill Repair. Mandar enviado. Temos agora os 11 que eu falei. Se alguém tentar tirar algum da gente. A gente pode retomar. Não me interessa tomar Jerusalém. Fé nesse momento do jogo. Eu gosto de level também. Então passe. O drone está... Não, não. Desconecta. Porque senão tem problema. Você atira lá. Você também atira lá. Aproveite. Não custa. O próximo vídeo vocês se reúnem. Mecanist Infantry. Indo para o ataque. Tchum tchum. Tchum tchum. Para onde? Para onde? Para Istambul. Para Istambul. Vai. 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 A gente tem que chegar em algum lugar. A guitarra. Vamos ver aqui. Gostar de cinco minutinhos de cabeça. Não temos mais problema, a guitarra só ganhou 226 turnos, não me estresse A Jadwiga também E aqui nós temos um ano-luz por turno 50 turnos, é turno para danar? Mas tinha algumas formas de andar isso mais rápido, se eu não estou enganado Vamos ver Bom, você se reúne com esse Você se reúne com esse Army Temos uma Army Deixa eu ver se temos alguma coisa que faz andar mais rápido Precisa de 30 alumínios E aumenta a velocidade, claro, é esse mesmo A gente pode parar o robôzão e mandar esse aqui também Quantos powers a gente tem? 9 Vambora A gente deixa o robô para lá E Começa a usar os nossos amigos Os nossos amigos Pra cá Você espera O Missile Cruiser Vai indo para o norte Esse também Ele tenta atacar a gente Tadinha da Jadwiga Ele tenta atacar a gente Tadinha da Jadwiga Tadinha da Jadwiga A gente Bigoda o Bigodovsk Aqui A gente também Bigoda o Bigodovsk Aqui a gente também Bigoda o Bigodovsk A gente toma Mecanize Mecanize Infantry Uma luta justa Luta próxima Não tomamos dano de nenhum outro lugar Ele vai querer brigar com os Mecanize Infantry Vai acabar se dando mal Até porque Ele está quase morto Cadê aquele nosso general Ele não está andando com quem aqui Ah, está andando com essa Mordernelmer aqui Beleza Keep or Free City Opa! Keep City Obrigado! Valeu! Cidade grátis E Baros agora está decidindo Virar coreana também Muito bem! Gostei da sua ideia Gostei Keep City Bigodovsk Blame Great Person Olha! Conseguimos aqui Carlos Gomes Grande 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 Brasileiro Prepare Outer Expanses Você Builder Bomba aqui Você Builder Bomba aqui Dois turnos Três turnos Os World Games vão indo muito bem A gente vai liderando com tranquilidade Sem nenhum esforço na verdade Sem nenhum esforço na verdade Temos algum lugar para fazer isso? Temos! Carlos Gomes E depois Do outro lado de lá Mecanize Infantry avançando para o ataque Aqui Aqui temos um Zoo A opção Você Continua protegendo aqui A nossa cidade Fii Disguise Con artist Não importa Cheongju Ah não! Aqui já está sendo protegido Já temos um Esse aqui retornou lá Quando a gente tomou a cidade dele Quem que me odeia? Robert DeBruce Robert DeBruce Então Que vai ser o Robert DeBruce Ou então A gente pode mandar para Uma outra cidade dela Só para sacanhar Tipo Ghesno Ghesno de novo? Vamos mandar para outra cidade dela Que sai de sacanagem Ghesno Muito bem O Drone Pula de fase Você Tem um Missou Cruiser aqui Um Destroyer Outro Missou Cruiser aqui Aliás Missou Cruiser Faz assim Espera aí Temos um Dois Aqui dá para juntar Então esses aqui Você Você Promove aqui Você Fica amigo desse Primeira armada Do jogo Do nosso lado Ótimo Ótimo Pô, mas genial Essa sua estratégia Gostei da sua estratégia De colocar O seu canque na água Do lado dos meus navios Que estão atacando sua cidade É genial Realmente Genialidade Espantosa Acabamos de descobrir Shipwrecks Em todos os lugares Que que é isso? Ah, fizemos um Submarino nuclear Eu nem lembrei Que eu tinha mandado fazer isso Vamos fazer uma graça então Vamos ali Vamos aqui brincar com ela Não vou precisar tomar essa cidade Mas A gente pode dar uma Sacaneada Yang San Yang San Builder pra cá Pronto, durou um turno e um turno Tá ótimo Trader John Ju John Ju John Ju John Ju Você aqui Trader Você aqui Builder Você aqui em Seul O que podemos fazer aqui? Nada de importante Não Então treina os atletas aí Treina os atletas aí Para a gente ganhar os jogos mundiais Treina os atletas aí também Ahn Builderzinho Pode vir pra cá Agora Rocket artillery Ah, essa aqui não consegue atirar tão longe É isso? Um, dois, três, quatro Você tem que andar umzinho pra cá Filho Que você consegue Varsolv 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 Você passa de nível Ahn Poderíamos já tomar esse turno Nessa cidade Varsolv Você Pode tomar a cidade? Pode Será que tem... Ah, vamos dar mais um ataque Pra ganhar um XPzinho, não custa Ah, muito bem Agora eu acho que você já foi Suficientemente sacaneada E eu acho que você não vai querer mais me atacar Certo, o que você acha? A gente só toma essa última cidade aqui Porque senão ela vai ficar aqui enchendo a minha paciência Keep City Não gosto de enclaves Dentro do meu território, não A gente faz um arqueólogo aqui Só de sacanagem Faz um builder aqui pra reconstruir Uma coisa ou outra Builder aqui Do lado de cá Golden Gate Bridge Entre as duas, ia ser uma coisa linda Ia ser muito lindo Pena que não tem 113 turnos Para fazer isso Faz uma Flood Barrier aqui Sai da bobeira Pode ser uma Flood Barrier ali Só de sacanagem Só pra ganhar mais uns pontinhos Agora a gente vai falar com ela E vai falar assim Oi querido Que tal A gente ficar em paz Que tal Você cede todas as suas cidades Certo? Você cede todos os seus Suas luxuries Todo o seu iron Sem Ah não Tá, tudo bem Você não precisa ceder seu iron Deixa o iron pra lá Mas você cede todo o seu dinheiro Todo o seu dinheiro Então que tal eu tirar as coisas que eu já tenho Tipo, eu tiro esse Tiro esse Tiro esse Tiro esse Quantos dinheiros você me dá Com todas as cidades? Ah não Você tem que me ceder Essas outras cidades aqui também Sede 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 Cacau Tá cedendo todas? Cracovia Gdansk Varsóvia Sobrou algum? Priotriovski É, tá tudo aqui Bom Isso Eu mantenho paz com meus vizinhos Deu pra ver bem que eu mantenho paz Ficou ótimo Inclusive agora a gente tem Sem querer Quase uma chance de Nós mesmos Se a gente quisesse Dava pra ganhar até de cultura agora Era só investir um pouquinho Vitória em 11 Da guitarja? 11 da guitarja? Vamos ver que história é essa Qualquer coisa Eu vou lá bater nele também Porque quanto tempo leva a minha vitória? Quanto tempo leva a minha vitória? 2 de 50 Temos mais alguma missão que a gente possa fazer A gente já A gente já leva essa galera aqui pra bater na guitarra Aliás eu já posso chegar com essa galera aqui Já dando cacete aqui Surubaya vai ser nosso Em 11 turnos Mas é o tempo que acaba Vamos ver o próximo turno Como é que vai ser Se essa história vai funcionar dessa forma Vocês já podem ver Carlos Gomes Será que a gente tem alguma outra coisa pra mudar Que impeça turismo dos outros? Mais 5 de cultura pra cada City State 5% de cultura que você tem Aumentar nossa cultura De uma forma brutal aqui Tentar segurar Rock Band não pode entrar Unidade de ganhar mais experiência Não me importa tanto no momento Mais cultura Mais cultura por aqui Dinheiro Lealdade É Vamos ver De 511 vai passar por 703 Isso aí Assim sim Assim eu gostei Ah você tá preso aqui Porque a gente tá sem open borders Se precisar a gente vai lá e bate Isso Eu encontrei Tomei metade do seu país A sua capital Metade não Tomei 2 terços do seu país A sua capital Não é isso que você tá dizendo Que eu encontrei A luz Olha lá Lançando 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 Ih ó Tá feia a sua situação aqui Filhão Vamos ver como é que tá A parte da 48 turnos A gente aumentou Pra 700 e pouco Então a situação Melhorou bastante Melhorou bastante A gente A gente pode segurar Esse tempo aí Não tem problema Você faz isso Você pode ficar com essa cidade Vagabunda Daqui a pouco Ela tá até com lealdade máxima Mas não sei nem como Não sei nem como Aqui Temos alguma outra missão Que a gente possa fazer Ah pode fazer mais Pode fazer mais Mais um de cada Beleza Então vamos comprar mais uns Builders Comprar uns Builderzinhos Treino os atletas Você Builder Vai aqui ajudar Ajuda de uma vez Aqui Vai Pronto Em 5 turnos Terminaremos O estádio do Maracanã Se é que Não vai ninguém Construir antes da gente Agora sim a gente pode fazer Um waterpark Por aqui Pode ser Aqui mesmo Um estádio A gente pode transferir Essas unidades aqui De volta Para lugares mais próximos Para que caso haja necessidade Elas já comecem O bombardeio em breve Mas eu acho que não vai ser preciso Food Market Nenenen Monumentos Você Neutraliza o governador Cadê o Ah isso aqui Não Cadê Por que eu não posso fazer Partizan de novo Ah porque já tem um cara Fazendo parte dos outros Entendi Então O que o Great Work Você vai fazer para a gente Rocket artillery Pode ficar aí mesmo Eu acho que não vai precisar não Está bem tranquilo agora 48 turnos Está bem tranquilo Porque a gente A gente já tem 3 E vai para Mais 3 por turno Bem menos Bem menos do que 48 turnos Você dorme aí Você dorme aí Você dorme aí Você dorme aí Atomic Information Air É tá bom Pode dormir aí Missile Cruiser Você volta Ah que você está preso Ai meu Deus Minha filha Quanto você quer Aqui vai Conta para mim Quanto você quer Por Open Borders Marque bom Agora você não me afeta mais Aliás Não me afeta mesmo Vamos conferir É 105 Está tranquilo Você já fica aqui Na beiradinha Se houver necessidade A gente vai de Surubaya Aliás O ideal Não era nem Invadir Surubaya A gente vai Invadir Essas outras 3 aqui Matava Esse pedaço Aqui Surubaya Vira nosso Nem barja Uma arcinha Aqui Também vai Vira nosso Em 4 turnos Quer dizer Em 4 turnos Ela se rebela Depois Ela vira Nossa Aliás Vai acontecer Vamos lá